Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou a Mami E hoje eu estou aqui no... Deserto do Super Bear no Roblox Olha lá, Pepe Vamos ir rápido para a pirâmide Rápido E se não a gente pega um carro Porque tem muitos ursinhos que andem atrás da gente Por isso eu quero ir para a pirâmide Vai, tem vários ursinhos de areia que querem nos pegar Isso Pepe, boa Pera aí, nós temos ursos para salvar Temos amigos Moadinhos para coletar Porque esse mapa está demais Pera aí Vê se você consegue parar o carro Nós precisamos ajudar esse ursinho Onde é que está a chave para libertar ele? Não, a gente não pode salvar ele É o urso do deserto Não, nós temos que salvar Essa é a nossa missão Vai procurar a chave, está ali a chave Ali no meio da água, no meio da água, Pepe Ali Vai, em cima do negócio, vai, nada? Nada, Pepe O urso também entra na água Oh my god Pega a chave e está correndo Ai, Pepe Eles estão presos, eles estão bugados Salve o urso Na frente, Pepe Vai, entra no carro Sai Sai daqui Depois você volta Fica com a chave Vê se ele está vindo mesmo Volta lá, volta lá Gente, que loucura Que é esse deserto aqui do Superman? Ai, meu Deus É um mapa mais louco que o outro, gente Vai lá, Pepe Vê se dá para usar a chave nesse ursinho Ah não, já tem um aqui também Que isso, menino? Eu vou fugir Não Tinha que ter um jeito da gente derrotar eles Mas eles acabam com a gente Pepe Oi Você está muito assustado? Eu estou, né? Que isso? Você viu que eu estou até fugindo? Tem urso para tudo que é lado Volta lá para o lago Vamos tentar salvar o urso Ver se eles saíram de lá Ai, meu Deus Nós precisamos salvar os ursinhos no deserto Mas não do Ai, tem muito urso de areia Boa, agora desce rápido Vai Solta esse carro, Pepe Solta, Pepe Antes que ele está voltando Ele está voltando, Pepe Ele já está aí Atropela ele Boa 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 Volta e atropela ele Calma aí Deixa eu dar a volta Que é difícil controlar esse carro Oh my God Gente, é muito urso de areia E podem ver que eles estão cheios de vida Ai, eu não consigo Vai, agora eu soubesse Oh my God Pepe, vai salvar o urso, menino Faz a sua missão Clica, 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 clica Abriu Não, não O que é fácil O que é isso? Esse é o Super Bear Survival Não, esse é o Super Bear Dos bichos do mal Ai São Bar em EXZ, Pepe Tenta atropelar ele É isso que eu ia fazer Ai, volta Agora, um, dois, três e O que aconteceu? Eu nem vi Meu Deus, gente Que isso, que loucura Vai, agora, agora, agora Ô, Pepe, você tá Tá, tá, tá Tá bem, não? Agora Vai Vamos ver se diminuiu A life deles Acho que você nem bateu neles, Pepe Vai Agora, agora Vira esse carro Vira esse carro Vira esse carro Eu tô virando Só faz drift Esse carro Esse carro tá me deixando tonta Pepe, para com isso Para Você tem que ir pra trás Isso E agora? Tá Errei Pepe Pepe Aí, vai Que isso? Eles que te deram Não, deu certo Deu? Não deu, não deu Foi impressão Só Tá, vai, vai Vamos pro próximo urso Olha aqui Ali do lado Ali, ó Aqui, ó Vê se a tua chave funciona pra ele também Já liberta ele Vai que eles são ajudantes Pega a chave ali, ó Isso Dá pra pegar? Isso, vai Liberta esse Vem, 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 amiguinho Pronto Você está livre Que legal Ali Não, ali é um carrinho Onde é que tem mais um? Já libertamos dois ursinhos do deserto Aqui, 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 aqui Aqui tem mais um Pepe Amiga, deixa eu parar lá Aí, ali Vamos ver se tu consegue subir na casa Um, dois, três E pula Aí, vai Peraí Eu tô escutando um barulhão Urso, não sai daí de dentro? Ô, que medo Peraí Vamos ver, o que é isso? Gente Pepe, vamos ver se é aquele gigante Vai por cima da casa Vai pelos telhados É aquele urso gigante Que tá fazendo isso Não, é esses de baixo Ufa Tão pequenos também Ô, mas é um barulho assustador Não, sabe que ele tem Tem algum filme que faz esse barulho? Pepe, o que é isso? Dá pra gente abrir aqui? Não, porque não é um Peraí, aqui, ó Deve dar um impulso na gente Que é pra mandar a gente lá em cima Vamos ver o que que é Vai, vai, Pepe Vai Coragem Você é um urso ou é um rato? Rato Eu tô vendo um urso Então pula Vai Que isso? Não dá Vai, entra Entra na casinha Desce desse carro Vai Vamos enfrentar Vamos tentar aqui Entra na casinha Vamos ver o que que tem aqui Vê se tem o pinguim Será o pinguim do deserto? Não dá pra entrar Ninguém E na torre aqui do lado? Não é torre? Como é o nome disso? Ali tem uma passagem Lá também tem uma passagem Dava pra ir a pé, Pepe? Era Esse daqui é a pirâmide Pirâmide? Eu esqueci do nome Como isso? Também não é Não é Olha teu carro, Pepe Gira, gira, gira Bate, bate, gira Como é Esse carro faz drift sozinho Eu quero tentar entrar na pirâmide Vamos lá na frente Ó, tem a estátua Não, tem a torre Vamos lá Tentar atropelar Aqui Antes eu nem atropelei Pepe, você tá muito ruim Você nem consegue controlar Você tem que virar de frente O carro pra ele Agora Vamos ver Nem deu certo Não deu Ainda mais Não acontece nada, Pepe Eles não levam o hit Não Eles estão te matando Morrer E aí E aí E aí E aí E aí